e aí aUL PIPO ora então voltamos para o parte 10 doachter 4 estamos mesmo na reta final ficamos aqui neste introncamento por assim dizer agora vamos mais a limpar esta área que a gente tem mais que fazer Siga! Agora vamos lá então Eu vou tirar uma caixa de cabra abaixo Não sei que vai ser fora O que é isso? Um homem? Um homem? O que foi? Isso foi algo, certo? Não se veja, diga Apenas isso Um de nós, agora! Vá, vá! Eles têm... Oh, porra! Eles estão aqui, velho! Onde é que eles pensam que eu estou? Onde é que eles pensam que eu estou? Ok Acho que consigo viver com isto Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, tem algo aqui, é adressado ao Richard Watt, adicionado Adam Baldrige. Eles eram dois fundadores? Sim, parece que eles estavam se transformando, mas por que? Precisa, paranoia, dinheiro. Ah, bem, mais dinheiro, mais problemas. Wow, ok, o carro é um pouco forte. Pode chegar em um pouco? Uhum. Olha lá embaixo! Um bom. Um bom. Um bom. Um bom. Bom. Um bom. Um bom, um bom. Depois do você. Ó, que faz legal... quer que eu fique decoil? Não. Só crecióm mendedores. Ah, eu só bostei em suas pedras. Sim, os pedras já estão bastante bostados. Obrigado. Isso não é muito ruim. Você está bem? Sim, eu estou bem. Você? Bem, eu estou bem. Estou mais cansado. Estou mais cansado. Eu posso comer. Além disso, eu estou bem. Ok, vamos. Vamos continuar. Vamos, vamos tentar acertar a casa. Sim, eu estou bem atrás de você. O que é isso? Você acha que eles chamam isso? Eles definitivamente têm motivação. Você não acha que é eles? Eu acho que é estranho que todas essas casas estão sob a água, além de uma. Averys. Exatamente. Tinha que ser. Eu acredito que isso é do Gunsway. E assim. Está assim. Aqui quietinha. Ninguém mexe. Uma fortuna. Aqui. Assim. É só agarrarem. Aqui não há nada. O que é que faz aqui? Deixa eu olhar para aqui. Ah sim, um passarucco. É lindo. É lindo. Ah, o que é isso? Mais outra carta. Fundador, Baldry. Recebi notícias. Estás a reunir os teus soldados para me atacar. Estás a reunir os teus soldados. Estás a reunir os teus soldados. Estás a reunir os teus soldados para me atacar. Estás a reunir os teus soldados para me atacar. Hosta. Estás che Armedire-se no é o bravo. Exofartista assim. Toma, Hangul. Algum larga aqui apenas estáolo enquanto está scoring. Não está? Estão lá. Sim, só esperamos que não estamos tão tarde. Como é que tiras isso? Enfim... Estas canonas parecem que estavam retrófitos. Sim, defensoras de imprimidas. Eu acho que não esperavam que estivessem lutando com os outros. Eu acho que não. O que eles entraram? Para o porto principal, eles têm uma janela aberta. Hum. Oh, funcionalidade de água. Oh, sim. Time for another swim, eu acho. Whoa, whoa! É mais forte do que parece. Não. Bem, não. Estava aqui mais legal. É isso que eu te mostro. Sabes que não vai dar. Então, espera aí. Tem que me atirar. Obrigado. É isso que eu vou fazer. Como quer? Ok. Você é bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Você faz um ótimo combate. Eu quero dizer... Ok, eu vou escolher isso para fazer como um complemento. Ei, não é isso que eu vou fazer. Não é isso que eu vou fazer. Ei, não é isso que eu vou fazer. Não é isso que eu vou fazer. Não é isso que eu vou fazer. Espera aí. Eu não sei como. Mas eu vou fazer isso aqui. Não é isso que eu vou fazer. Olha. Eu ia mergulhar. Ai que se eu tome do caraças. Espera aí. Hum. 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 Não. Qualquer uma linha. Não é o caminho perigio. Não é isso que eu vou fazer. Não é isso que eu vou fazer. Não é isso que eu vou fazer. Não. Excuse o que eu vou fazer. Ok, olha aí, o sigilo de Thomas II. Então estamos na mansão dele. Segundo em comando. Vamos para a hierarquia pirata. Bom, meu Deus. Parece que encontramos a festa. Parece que estamos um pouco tarde. Ei, Nate. Veja. É outra sigilo. Oh, meu Deus. O que? É eles. Elaina, esses outros capitais piratas foram fundados Libertalia. O que aconteceu aqui? Bem, eu não sou experta forensica, mas eu diria... ...bad drinks? Aparentemente. Então, o que foi isso? Um tipo de... ...segente de pirata suicídio... ...cult? É, não provavelmente. Não esses caras. Não sei. Em nome de Senhor Avery, eu convido você para minha manor... ... em maio de amanhã. O momento chegou para abandonar nossas animosidades... ... e reunir entre o banner de Deus e liberdade. Signed, Thomas II. O que você achou? O que você achou? Thomas II? Henry Avery. Parece que nossos hostes não se juntaram para limpar o cajamento deles. Bem, isso não era muito orgulho deles. Ok, então... Então, esses caras provocaram... ... uma revolução completa... ... quando eles criaram o cajamento deles. Agora, eles cuidaram dos colonistas... ... mas depois eles tinham que lidar com os outros... ... e eu acho que as coisas... ... se tornaram... ...não... ...não... ... Avery e os dois... ...invite eles aqui... ... para... ... o que foi? Abandonar nossas animosidades. Abandonar as animosidades. Avery... ... faz uma grande... ... pôr. ... ... ... para Deus e liberdade. ... ... ... ... ... e eles todos pegam uma espécie. ... 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 . a posição de dois homens. Esses são... alguns dos maiores piratas da história. E eles todos morreram... em um instante... nesta mesa. Isso é incrível. Sim... Desculpe... 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 É tudo bem. Então, desde que nossos hostes não estão aqui em Two's Manor... Nós deveríamos ir para Avery's. Sim. Vamos. O grande twist de todos. Os dois grandes fundadores... pagaram-nos restantes... e pronto. Já aqui. For God and Liberty, Thomas too. Vamos guardar. colecção das cartas. Que andaram ligar uns aos outros. Este pouco coitado, foi um dos primeiros a sair. Percebeu logo... There. A posterity. Um seguido... Os outros todos... Aquela até empurrou a mesa... A cadeira de tal maneira... A mesa, até me enganei. Empurrou a cadeira de tal maneira... E aí... Aqui parece quem? O Condent? Ou é o Baldrige? Ah... Baldrige... Acho que... Esse caminhão... Simples disto tudo. Vamos embora. Procurar o Sam... Certo... Hey... Up aqui... Slowamente... Right behind you. Be careful. Whoa... Me? Im okey. Eu got it. I ll meet you up top. E aí Oi Vamos por aqui Mais canons, só como a mansão de 2 Acho que a poesia é mais forte do que a cana O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? 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 Também com batalhante despedaçada por dentro O que é isso? 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 Tantas bonitas, tantas preciosidades que podemos levar Caguem para o tesouro, isto tudo aqui à volta É o tesouro Isto é que devia ser um dos maiores twists de sempre Nunca houve tesouro nenhum Eles gastaram ouro e construíram a casa E tem a cidade de facto e tudo Tudo isto, todas estas antiguidades É o tesouro É o tesouro Era bonito mesmo Mas é verdade E o caminho é para aqui afinal O que é isso? É o tesouro É o tesouro Olhe O tesouro E deixaram uma arma É muito suspeita O que é isso? É o tesouro O que é isso? O que é isso? Alenna, veja ela O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Banda para ovelar O que é isso? O que é isso? Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, vamos abrir essa porta e ver o que não quisermos nos encontrarmos Ok, vamos lá, prontos? O que é? O que é? É uma carta. Signed por... Avery. Sério? Lá. Minha criação. Minha criação. Quando o sol se torna em nosso perigoso, nós devemos lutar para preservar suas riquezas. A traidora também sabe nossos segredos, então nós devemos agir rapidamente, destruir a dam, cleanser a Nova Devon. Aqui vamos. Uh-huh. E mover minha tesoura através da passage para a minha barra. Os dois e Avery se tornaram no outro. Estão realmente surpresos? Acho que não. Aqui vamos. Obrigado. Obrigado. Vamos encontrar essa passage. Ah, linda menina. Muito obrigado. Enorme. Olhem para isso. Beautiful. Não há mais pedras. Eles acabam aqui. Ok. Então, onde eles foram? Vamos olhar para lá. Um pequeno materno. Todo mundo tem um medo. Só leio por aí. Um Taれる que não mata. Podeparar pontos. Oh. Memos, odeio. TãoEN... Está bem. Isso não é bom, ok? É você. Não. Eu me pergunto se... Não. Nath. Sim. Você encontrou algo? Eu acho que sim. Wow. Eu acho que eles acharam isso antes de nós. Como você fez isso? Tem um pedaço aqui onde a Libertalia deveria estar. E eu... Ficou. Ficou bem. Então, a carta diz que Avery estava移ando a traseira do navio. Sim. Você acha que a traseira ainda não está? Eu acho que... Eu acho que não importa mais. Vamos lá. Eu acho que a Avery construiu uma caixa de panica. É, eu não me pergunto onde isso vai. Acho que vamos descobrir. O lugar não parece muito estabilidade. Olhe, frio fresco. Deve ter chegado assim. Oh, não. Deve ter. Calma. Nada para ver no carro. Vamos ver o outro lado. Aqui. Não há nada. Ah, já achaste isso? Finalmente. Está fechado. Helena, de onde é que viemos agora? Que agora fiquei um pouco confuso. Vem em frente, para onde há luz. Talvez não tenha pensado. Não. Nós viemos aqui. Direita. Acho que ele vai navegar as voltas. Minha dinheiro está em Nadine. Ele vai usar qualquer motivo para usar dinamite. Deve ter que ser muito louco. Sim, eles são muito loucos. Uou, uou. Espere. Então... Alguma espalda de morte? Ah... Sim. Mas o Sam e os outros, de alguma forma, fizeram uma cruz. Só temos que seguir o seu caminho. Ou... Tinha que testar. Desculpa. Eu já não me lembro. Eu já não sei se tocar. Mas como é que creio que eu sei qual é que é e qual é que não é. Eu tenho um papel. Não tenho. Ah pois. A primeira secção. É. Não seria tão ruim se não se torna tanto. Não se torna muito. Não. Não. O que? Eu só me preocupo com a não se empurra agora. E... Não. Isso. O que é isso? Exatamente onde eu já estava a marcar Oh não, só guarda um pouco mais Oh, porra Crap Vamos lá Caramba Hey, ainda tem a litar Sam? Sim, bom ideia Come on, come on, come on, come on, of course he used it all up. Smoked like a god damn chimney on the boat ride over. Relax, I brought some matches. You did? Of course. Aqui está. There we go. Hmm. Aqui está. Aqui está. Oh, desculpa. Um seco. Aqui está. Aqui está. Oh, desculpa. Over here. I won. Ow! Ow, that's my head. Over here. Over here. Over here. Thanks. Glad you came prepared. Somebody had to. Come on, let's find a way forward. Nice romantic lighting, huh? You have a funny idea of romance. Hey, this looks promising. Boost you up? Yeah. Come on. Okay, here we go. Okay. Come on up. Okay. Thanks. Watch your head. Yeah. Careful. Watch your head. Whoa. What the hell is this? Fucking creepy. This is creepy. This is creepy. The hands that stole from me. Wow. Avery's not even pretending to be sane at this point. I don't like this place. Me either. Let's get out of here. Hey, look. Avery had some gibbets left over. Gibbets. What? It's pronounced gibbets. Are you sure? Yeah. Well, no one likes to know it all. Wait, is that a mummy? You okay? Yeah, I think so. What was that? Trap. Avery really didn't want any trespassers down here. Watch your step. Me. You're the one that stepped on. Oh, hell. God damn it. Are you okay? So far, so good. You okay? Yeah. Well, now we know what caused the explosion we heard earlier. Hey, Nate. I found a shortcut. How do you know it's a shortcut? I'm pretty optimistic. I'm pretty sure. Jesus. Ugh. Avery's decorated this chamber, too. More human mobiles. Yeah. Yeah. They're hard. They're hard on the girls' mobiles. Shit. More mummies that go boom. Dammit! Are you alright? Yeah, but... Can't go that way now. Can't go that way now. Alright. Don't explode. Okay? No. Jesus! What did I just say? It's horrible. It's horrible. It's horrible. It's horrible. It's horrible. Oh, for Christ's sake! Ugh, this can't be healthy to breathe. No. Nate, are you okay? Okay? Fine. Fine. I wish I'd brought earplugs. Am I yelling? Nate. Careful. Yeah. Avery's gone all Egyptian. Except this mummification wasn't, you know, voluntary. Yeah. This way. Oh, no. Oh, no. Oh, shit. Well, we're back on the trail. The footprints go this way. Be ready for a fight. Oh, I always am. Is that in reference to me? No, would you calm down? You calm down. Hey. Guess these guys weren't paying attention. Hm. There's no sign of Sam. We'll find it. Oh, my God. Elena, get down! You idiots trying to bring the whole place down! They're pushing me down! Oh, my God. No. 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 Yo! Oh, my God. Vamos! Eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero... eu quero um momento! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?